E o clima no ABC é bom, os jogadores estão animados e por lá querem repetir o resultado em casa e sair de vez da lanterna da competição. O adversário nem chegou e a confiança já paira por aqui. Clima de descontração ainda é reflexo do último jogo. Um reencontro com a vitória que demorou para acontecer, mas que finalmente chegou. E quem entrou em campo com a responsabilidade de estrear numa partida tão importante também assumiu o desafio. Quando eu recebi o convite para vir para cá eu já sabia que seria muito difícil pela situação que estava a equipe, mas eu aceitei esse desafio e sabia da pressão aqui, da camisa, do peso, que é essa camisa do ABC. E cheguei, cheguei na semana boa, cheguei na semana para estrear, teve regularização e acabou dando tudo certo. Os times estão em situações opostas, enquanto o ABC ainda tenta sair da zona de rebaixamento, o confiança mira no topo da tabela. No entanto, a última vitória em casa deu mais crédito ao Alvinegro, principalmente diante da torcida. E parece que Roberto Fernandes encontrou o encaixe da equipe. Nós estamos remando, estamos remando, conforme o campeonato aí, né, é uma situação difícil, mas é se impor em casa, como nós fizemos o sábado, porque é aqui dentro de casa nós que manda, e correr atrás, que esses três pontos devem ser muito importantes, vai tirar da zona de rebaixamento. As mudanças continuam no elenco. Nesta terça, a diretoria Alvinegra confirmou a saída do zagueiro Henrique e do atacante Luan. Bocão, Valdemir, Boris, Anderson e Rodrigo Rodrigues seguem em processo de desligamento do clube. Quem fica, segue otimista com a recuperação do time e buscando oportunidades entre os titulares. O equipo se comportou bem, né, que jogou sábado e os meninos que entraram, até também aqueles que não foram para o jogo, estão todos comprometidos, entendeu? Ele não passou, quem vai jogar ainda, porque se conquistou a vaga ali durante a semana. E ele vê os treinamentos ali, quem tiver melhor vai, entendeu? E não passou para a gente. Agora é trabalhar, ainda falta dois dias aí de trabalho aí, trabalhar forte. Quem merecer estar ali, dando o seu melhor no trabalho, ele vai escalar e vai colocar sempre a melhor equipe para nós buscarmos esta feira os três pontos. O ambiente está favorável para o Alvinegro. Maurício e o Anderson quiseram externar isso depois que pintaram o cabelo de amarelo. Olha lá o estilo! E esse entrosamento todo acaba refletindo também no vestiário. Um jogador que contagia nós, um jogador que é alegre no vestiário, que brinca, que leva alegria no grupo. E chegou, acabou, pintou o cabelo aí, deu mais alegria para a gente, com as brincadeiras dele. E é sempre bom ter um rapaz assim, né? Rapaz sério, rapaz sério, assim, dentro de campo, nos seus treinamentos. Mas ali no vestiário, brincalhão, brincando, contagia na gente. É muito bom ter um cara assim no vestiário. E ficou bonito, ficou bonitinho.